Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Pisando Fundo. Pisando Fundo é esse jogo aqui novo da Xalingo, um jogo infantil aqui da Xalingo. Embora não seja tão infantil, tá? Porque a Xalingo fala que esse jogo aqui é para 10 anos ou mais. Mas, de verdade, acho que dá para jogar até com talvez um pouquinho menos, tá? Bom, e de que se trata Pisando Fundo? Bom, Pisando Fundo é um jogo autoral da Xalingo. Isso é uma coisa que eu não gosto muito da Xalingo. Eles não colocam quem é o autor de verdade. Eles dizem que o jogo é da Xalingo. Eu preferia que eles colocassem pelo menos o time que fez o jogo, né? Eles não colocam. Tudo bem. Um jogo autoral da Xalingo, obviamente de corrida, ok? É uma corrida de carros. É uma corrida de carros no qual você vai pegar e acelerar e frear o carro para você pegar e conseguir permanecer no percurso e, obviamente, ganhar a corrida. E a caixa vem com três pistas. Duas pistas pequenas e uma pista bem grandona, ok? O jogo para dois até seis jogadores. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que a gente joga Pisando Fundo? Bom, em Pisando Fundo, a primeira coisa que você vai precisar é do tabuleiro. E aí você vai ter que escolher qual lado que você vai jogar. Você pode jogar com este lado aqui, que é uma pista na neve, ok? Você pode jogar do outro lado aqui, que é uma pista no deserto, tá bom? Ou você pode pegar e abrir e jogar com esta pistona aqui, que é uma pista mais complexa, mais demorada, ok? Bom, para efeitos de exemplo, eu vou usar esta pista aqui, que é a pista da neve, porque ela tem todos os componentes que o jogo pode ter, tá bom? Então, ela tem, inclusive, um salto. Daí, para preparar o jogo, se você tiver um salto, você vai pegar e onde tem este símbolo, que é o símbolo de salto, você vai colocar uma rampinha aqui, só para lembrar que isso aqui é um salto, tá bom? Não precisaria, mas é o telhadinho daqueles do pequeno engenheiro, né? Coisa da Xalingo. Então, você pega e coloca ele aqui no campo do salto. Tem algumas pistas que tem dois saltos, tá? Dois ou mais saltos. Essa aqui só tem um salto. Beleza! E cada jogador escolhe uma cor de jogador. Você tem aqui os carrinhos de jogo, ok? Cada jogador escolhe uma cor e vai pegar para ele a sua própria cor. Por exemplo, eu vou ser aqui, por exemplo, o azul. Vamos dizer que a gente está jogando uma partida com três jogadores. Aí vai ter o jogador verde e o jogador vermelho também participando. Cores que não estão em jogo voltam para a caixa do jogo. Esse dado é o dado de evento. Ele vai ficar aqui ao alcance dos jogadores. E aí, destas cartas aqui, você tem alguns tipos de cartas. Você tem as cartas de danificação, ok? De dano. O que você vai fazer com elas é que você vai embaralhar elas e deixar elas aqui disponíveis para serem compradas pelos jogadores. Você tem aqui a carta dos carrinhos. Os carrinhos são todos iguais, tá? Mas muda a cor de cada um deles, né? Cada um vai pegar a sua própria cor, ok? E deixar à sua frente. Cartas de cor que não foram escolhidas voltam para a caixa do jogo. E você tem as cartas de clima. As cartas de clima são opcionais. Você não precisa jogar com elas. Eu vou explicar elas mais para frente. Beleza? E dessas fichas de velocidade aqui, cada jogador vai ter um conjunto de fichas de velocidade com esse anel ao redor dele da cor tua. Então, cada jogador vai ter 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160. E as que não foram distribuídas, porque os jogadores não estão em jogo, podem voltar para a caixa do jogo. Você não vai precisar mais delas. E aí, por fim, você tem aqui essas fichas de danificação, ok? Que elas têm os diversos tipos de danos que podem acontecer. Você deixa elas aqui separadas ali para serem pegas aqui pelos jogadores a partir do momento que eles começarem a ter danificações nos carros. Bom, beleza. Aí você vai definir quem é que joga primeiro. Isso eu faço de forma aleatória, sorteando o carrinho aqui e colocando ele aqui, aleatoriamente aqui nas posições. Tá bom? Nas posições. Então, primeiro, segundo e terceiro, se tiver quarto, quinto e sexto. E aí a gente já estaria pronto para começar a partida. Só antes de começar, você vai definir junto com os seus colegas, com quem está jogando, quantas voltas você vai dar até terminar a corrida. Eu sugiro de duas a três voltas para você terminar uma corrida, tá? Porque isso vai fazer com que você efetivamente tenha problemas com danos, tá bom? Vai gerar danos em alguns carros. E isso vai dar oportunidade para os jogadores utilizarem o box, que eu vou explicar mais para frente, e mesmo jogadores que ficarem para trás terem oportunidade de ganhar e não ficarem para trás, porque uma volta só um jogador que acabou ficando para trás acaba tendo pouca chance de chegar em primeiro, tá bom? Beleza. Isso dito, como é que funciona o jogo? Bom, começando com o jogador inicial e seguindo na ordem dos jogadores, cada jogador vai realizar um turno movendo o seu carrinho, ok? Para mover o seu carrinho, ele sai de zero quilômetros por hora e ele vai ter que escolher se nesta rodada ele vai acelerar ou se ele vai frear. Mas ele não pode acelerar e frear na mesma rodada. Ou ele só acelera ou ele só freia. E é isso que vai dar os limites do jogo, tá bom? Beleza. No início é todo mundo zero, então na primeira rodada todo mundo tem que acelerar. E para acelerar, o vermelho é o jogador inicial, ele vai escolher um lado, então a gente vai jogar, por exemplo, a rodada preta primeiro. Então, ele vai andar sempre em direção à frente ou em diagonal, ok? Sendo que a diagonal é sempre uma diagonal que marca quatro quadrinhos, tá bom? Então, esta diagonal aqui ela é bastante contra-intuitivo, mas você não pode sair deste quadrinho e vir para cá. Eu até já fiz uma variante, depois eu vou explicar a minha variante lá no final, tá bom? Mas no jogo original você não pode sair daqui e vir para cá, tá bom? Então, por exemplo, esse jogador saindo de zero quilômetros ele vai para vinte quilômetros por hora. Daqui, ele poderia ir para quarenta aqui ou ele poderia ir para quarenta aqui. Ele não pode ir para quarenta aqui do lado, ele não anda de lado, ao contrário do hasher que dá para você andar de lado. Então, quarenta lá. Daí, se ele quiser continuar acelerando, ele pode acelerar para sessenta ou aqui ou ele pode acelerar para sessenta ali, ok? E daqui, ele pode acelerar para oitenta, se ele quiser, ou aqui, ou aqui, tá bom? Mas ele não pode, por exemplo, desse quarenta sair para sessenta aqui, porque esta não é uma diagonal de quatro posições, ok? Quando ele está satisfeito, ele vai simplesmente dizer já fiz meu movimento, ele leva o carrinho até o final e coloca o marcador de velocidade em cima para mostrar que aquele carro está a sessenta e recolhe todas as demais fichas para ele. E todas elas, ele vai virar para o lado branco, porque a próxima rodada vai ser branca. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Então, agora é a vez do verde, o verde vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, daí, começando sempre com o lado preto, ele vai acelerar vinte, por exemplo, aqui. Daí, ele pode acelerar para quarenta, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Digamos que ele acelere aqui quarenta. Daí, ele vai acelerar, por exemplo, sessenta aqui, direto em frente. Daí, ele vai acelerar, é oitenta ali. E daí, por fim, ele vai, digamos que acelerar, cem aqui, ok? E aí, ele diz que vai parar. Note, ele não precisa acelerar tudo que ele tem, tá? Mas se ele quiser, ele poderia ainda acelerar 120 para cá, mas ele não pode acelerar para cá, porque de volta, essa não é uma diagonal de quatro pecinhas, ok? Então, ele acelera para 120, digamos que para lá, vai colocar o 120, 120 recolhe todas as peças dele e vira elas ao contrário. Bom, maravilha! Minha vez, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui vinte, vamos fazer quarenta, vamos fazer sessenta, e aí, vamos fazer oitenta. Bom, aqui teria uma penalidade, já vou falar sobre as penalidades do tabuleiro, ignorem elas por enquanto. Aqui, eu já vou falar uma regra, que é a regra de ultrapassagem. Se você chegou num carro, exatamente ao lado de um carro, para você poder passar por ele, você tem que estar com uma velocidade maior do que ele, ou igual a ele. Eu cheguei a oitenta, então significa que daqui ainda, eu ainda posso acelerar mais para cem ali, ok? Agora, eu cheguei a cem do lado desse carro de 120. Cheguei a cem do lado desse carro de 120, eu não posso mais ultrapassar ele, porque eu não estou com uma velocidade mais alta do que ele. O que significa que eu sou obrigado, obrigado a terminar meu movimento ali, ao lado dele. Eu não posso avançar mais, nem que eu pudesse, tivesse fichas e quisesse, ok? Então, nesse exemplo, eu avançaria para lá, ok? E aí, colocaria minha velocidade de cem ali em cima, e essas fichas todas minhas viram para o lado branco. E aí, a gente passaria para a segunda rodada. E agora é interessante, por quê? A partir da primeira rodada, as outras rodadas vão ser realizadas sempre na velocidade dos carros. O carro com a maior velocidade é que vai começar primeiro. Depois, o carro com a segunda maior velocidade, a terceira maior velocidade e assim por diante. Se houverem carros com a mesma velocidade, aí o carro que mais para frente estiver na pista é quem primeiro anda. E se ainda der empate, daí entre quem está mais para frente, por exemplo, se esses dois aqui estivessem com 120, eles estão na mesma linha. Então, daí daria empate. Aí, entre eles, quem tiver menor quantidade de fichas de dano, ou seja, quem tiver menos dano, é quem anda primeiro. Se ainda der empate, aí o manual não mostra o desempate. Aí, o que eu faço, como é um jogo de corrida, o que eu faço é que quem está na parte interna da curva é quem primeiro se move. Ou seja, quem estivesse nessa linha primeiro se move, até aqui. A partir daqui, quem estivesse nessa linha aqui primeiro se move, depois quem estiver aqui primeiro se move. Ou seja, quem está na parte interna da curva teria uma vantagem. Tá bom? Mas isso é uma house rule, uma regra que eu fiz, porque já aconteceu comigo nas minhas partidas de teste de dar empate nas três categorias de desempate. Nesse exemplo, quem primeiro andaria seria o verde. E daí, agora vão ser rodadas brancas e o carro está a 120. E aí, de volta o jogador. Ou pode escolher acelerar ou desacelerar. Nesse exemplo agora, ele vai desacelerar, aqui tem uma curva muito fechada, ele vai, por exemplo, desacelerar. Então, ele poderia vir aqui, por exemplo, 100, é uma diagonal. Depois, aqui ele poderia vir, por exemplo, aqui a 80. Daí, por exemplo, aqui a 60. E aqui ele vem para 40. Ok? Então, ele fez isso aqui. Aqui é uma diagonal. Ele pode vir para cá. Ele anda 40. Anda. Ele anda até aqui. Coloca o dado, o marcador branco em cima. Ok? Pega todos os marcadores deles e vira para o lado preto, que vai ser a próxima rodada. E assim por diante, os jogadores vão jogando. Então, agora vai ser a rodada branca de todos, depois a rodada preta de todos, e assim por diante, até que todos os jogadores tenham chegado aqui na linha de chegada. Quando todos chegarem na linha de chegada, depois da quantidade de voltas definida, opa, obviamente, o primeiro que chegou é quem ganha. Bom, seria extremamente fácil se não fossem várias coisas que podem acontecer aqui no tabuleiro. Então, vamos lá. O que pode acontecer aqui no tabuleiro? Primeiro, você tem as velocidades limites no tabuleiro. Existem diversos campos aqui com velocidades específicas, ok? Que você deve seguir. Ou seja, para você pegar e entrar neste campo aqui, você tem que estar a 60 km por hora. Se você não tiver 60 km por hora, quando você entrar nesse campo aqui, cada 20 que você tiver a mais ou a menos, vão te trazer uma carta de dano, ok? Já vou falar delas. Então, por exemplo, eu que entrei aqui a 80 nesse campo de 120, eu ganharia duas dessas cartas aqui de dano, duas dessas cartas de dano para mim. E esses espaços aparecem em vários lugares da pista, tá bom? Tá bom, mas, poxa vida, é difícil de você pegar e conseguir chegar nas velocidades corretas nos campos corretos. E é para isso que você tem dois artifícios especiais, que é a frenagem de emergência e manter a velocidade. Em cada turno teu, em cada turno teu que você for jogar, você pode usar duas vezes frenagem de emergência e duas vezes manter a velocidade. Manter a velocidade é exatamente o que você está pensando. A tua velocidade, que era 40, vai se manter pelo próximo espaço em 40. Então ela vai se manter igual, ok? Você pode usar isso duas vezes. Frenagem de emergência, você vai diminuir a velocidade do seu carro em 20 km por hora, ou seja, diminuir a ficha dela em 20 do que ela se encontra, tá? E isso você pode fazer alternando entre a colocação das fichas. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e aumentar essa minha velocidade aqui. Digamos que eu esteja acelerando daqui. eu poderia acelerar para 60, daí eu resolvo manter a velocidade em 60 e venho para cá, daí eu acelero para 80, daí eu acelero para 100 e daí eu resolvo manter de volta para 100, tá bom? Então você pode pegar e alternar entre a colocação das fichas e essas quatro utilizações. Você pode usar duas de acelerar, duas de manter e duas de frenagem, tá? Porém, sempre que você usar uma delas, para cada uso delas, você imediatamente rola este dado. E esse dado tem a seguinte característica, ele vai ter quatro lados amarelos, no qual essa tua manobra deu certo sem consequência nenhuma. Mas ele tem dois dados com resultado vermelho. Se você rolou e caiu um dado com resultado vermelho, aquela manobra especial que você está fazendo, você ainda vai fazer. porém, você vai ganhar uma carta de dano adicional, porque aquela manobra você fez, mas ela não foi tão bem sucedida, você ganha um dano a mais, uma carta de dano a mais para o seu carro. Beleza, e como é que funciona o dano? Cada carta de dano que você compra, você vai ganhar estes marcadores aqui. Por exemplo, eu ganhei essa carta de dano, eu ganharia um marcador de motor e um marcador de rodas. E eu vou deixando esses marcadores aqui junto comigo. Em geral, um marcador sozinho não faz nada. É possível ter, você danificou ele parcialmente aquele elemento do teu carro, mas ele não está te trazendo problemas ainda. Porém, no carro você tem um resumo de cada marcador e quantos você precisa para ter problema de verdade. E aí é que vem. Se, por exemplo, eu tiver o terceiro, por exemplo, marcador de amortecedor, aí você vai ganhar uma desvantagem aqui, que é, por exemplo, descarte a ficha de velocidade mais alta. A ficha de velocidade mais alta que eu tenho, ela sai temporariamente do jogo, eu não tenho ela, eu não tenho como atingir aquela velocidade mais alta. Isso vai cada vez mais limitando os meus movimentos. Tem algumas que descartam as fichas mais baixas, algumas descartam a mais alta e a mais baixa. Então cada tipo de defeito dá uma consequência diferente para o carro. Tá bom? Maravilha! Você vai acumulando esses defeitos aqui ao longo do jogo e, eventualmente, você vai se sentir impelido a se livrar desses defeitos. Como é que você faz? Bom, isso você faz ao você se mover para o box. Você entra para o box, a partir daqui você entra para o box. Entrou no box, você pode entrar com qualquer velocidade que você tenha. Não importa qual velocidade que você tenha, imediatamente você para no box. E aí você vai abrir mão da tua próxima rodada. Você vai abrir mão da tua próxima jogada. E, em troca de abrir mão da tua próxima jogada, você vai pegar todos os marcadores que você tinha, se desfazer deles e você vai voltar a ter todas as velocidades de volta contigo. Então você zerou teu carro, ok? Parou no box, zerou teu carro. Você abriu mão de uma jogada inteira, ou seja, você vai ficar sem jogar a próxima rodada, mas teu carro está limpinho. E aí, depois, quando chegar a tua vez, pela segunda vez, você começa a andar daí a partir dos zero quilômetros por hora para cá. Então você vai começar a andar daí na diagonal saindo do box. Perfeito! Existe mais um último detalhe, é que são os campos que você tem salto. Os campos que tem salto são esses aqui onde você colocou esse marcadorzinho de triângulo aqui. se você chegar com um carro nesse campo, você vai saltar por cima desse espaço que está mostrado a flecha e você vai cair no espaço imediatamente à frente dele. Então nesse exemplo você poderia cair ou aqui ou aqui. Só que tem um problema. O salto tem uma velocidade também especificada. Se você entrar com a velocidade errada, você ainda assim vai dar o salto, mas o teu salto não foi bem feito e você, a diferença, cada 20km de diferença você vai ganhar cartas de dano também. Além disso, se tiver um carro onde você vai pousar, você pode pousar em cima do carro, só que aí você vai andar automaticamente um espaço para frente. Porém, como o teu carro bateu no carro que já estava lá, o teu carro e não o carro que você bateu, o teu carro ganha uma carta de dano a mais se você saltar em cima de um carro. E se tiver vários carros aqui na sequência, você pode saltar em cima deles e andar mais, mas você vai pegar mais cartas de dano por isso. Tá bom? Bom, e basicamente isso é tudo que você precisa com as regras básicas de pisando fundo, mas eu te falei que tinha uma variante que é o clima. O clima é o seguinte, existem diversos campos aqui, por exemplo, esse aqui tem alguns campos com neve, daí tem campos com deserto, tem campos com sujeira, esses campos em geral eles não fazem nada. Porém, se você estiver jogando com o clima, você vai pegar as cartas de clima, dá uma embaralhada e no início da partida você escolhe uma carta de clima que vai fazer o seguinte, ela vai dar, existe uma carta de clima aqui que é o clima normal que nada acontece, mas as outras duas cartas de clima elas vão dar vantagens para um tipo de terreno, então se você terminar em um tipo de terreno específico, você vai andar um espaço a mais no final do teu movimento. No teu movimento você anda um espaço um espaço a mais, tá bom? E cada vez que o jogador que está liderando cruzar a linha de chegada, a gente vai pegar um novo clima para colocar lá, então o clima vai se alternando durante a partida, tá bom? Por isso até três rodadas, porque você vai ter três cartas de clima para colocar lá. Embora, se você quiser, você pode simplesmente pegar todos os climas, embaralhar de novo e selecionar aleatoriamente a cada vez que alguém passar ali um novo clima, isso vai dar mais aleatoriedade ao clima. Eu falei de uma variante que eu mesmo criei, que é como se joga, por exemplo, o Monza e até o Hasher, ok? Que é uma variante na qual é o seguinte, nesse jogo aqui, pelas regras, eu não posso sair daqui e vir para esse campo aqui, porque não é uma diagonal de quatro espaços. Tanto no Monza quanto no Hasher, isso e em geral nas corridas de quadrante como é isso daqui, é permitido fazer isso. E eu achei, eu joguei o jogo com essa variante minha, uma variante Romir, né? E eu achei que ficou muito bom, tá bom? Então, na minha variante, você pode sair desse campo e entrar para cá. Você pode andar na lateral desde que a ponta do quadrante em que você está entrando esteja mais à frente do quadrante no qual você está saindo. Então, eu posso sair desse quadrante para cá, mas eu não poderia sair deste quadrante, por exemplo, para este aqui, porque a ponta dos dois quadrantes está na mesma linha, não existe vantagem em você ir para lá. Então, por exemplo, você poderia sair desse de 120, chegar nesse de 100, desse de 100 e voltar para esse de 120. Obviamente, isso me daria algum dano, mas eu poderia fazer isso aqui, tá? Além de, normalmente, fazer as diagonais de quatro espaços. Então, isso tornou o jogo muito mais em linha com outros jogos que usam o mesmo tipo de tabuleiro de quadrante para jogos de corrida, em que essa movimentação dessa lateral e dessa, por exemplo, lateral é permitida. Tá bom? Bom, gente, e basicamente isso é pisando fundo, pisando fundo, um jogo autoral da Xalingua, não tem ali quem que é o autor, um jogo autoral da Xalingua, para dois até seis jogadores com uma partida durando, ele fala na caixa que dura meia hora, que dura meia hora não, que dura uma hora. Nos mesmos rodados de teste, se você jogar as partidas mais simples, que são essas aqui, com duas voltas, nem uma hora dura, dura menos. Agora, se você for jogar a partida grande, aquele tabuleiro grandão, com três voltas, por exemplo, aí realmente pode chegar até uma hora, uma hora e pouquinho de duração. Então, tudo vai depender de quão longo, qual o trajeto você vai escolher e quantos jogadores, e quantas voltas você vai querer dar. Mas, em geral, de meia hora até uma hora de duração. Tá bom? E o jogo para. Na caixa, está falando de dez anos, mas eu acredito que dá para jogar com menos de dez anos também. Tá bom? Bom, gente, se vocês querem sleeve para esse jogo, ele vem com 27 cartas. 27 cartas de 53 milímetros por, deixa eu ver aqui, por 87, 88 milímetros. Então, você pode ir atrás e tentar encontrar sleeve para pisando fundo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. Também não deixe de clicar no sininho que tem em algum lugar aqui embaixo. Aí você vai estar inscrito no canal e a gente vai avisar vocês sempre que a gente tem vídeo novo por aqui. Além disso, a gente tem várias outras formas de comunicação. A gente tem Twitter, Instagram, uma página na internet, romirplayhouse.com, threads, mastodonbluesky e até um canal no WhatsApp. Tem um QR code que a gente colocou aqui no vídeo. Pode clicar nele, pode olhar ele. A gente vai daí te levar para todas as outras redes sociais que você pode seguir a gente. E se você ficou com alguma dúvida quanto às regras de pisando fundo, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu tento correr atrás e tirar dúvida para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! E aí